O que será maior em mim? Ainda bem que você veio. Sabe que seu pai me proibiu de te visitar? Ele ainda acha que eu sou criança. Não pode mais viver assim Se eu pudesse revelar Desde que nós nos beijamos, eu penso em você o tempo todo. Felipe. Felipe, talvez o meu pai esteja certo. Talvez eu seja mesmo muito nova pra namorar. Eu penso em fazer tanta coisa. Estudar. Trabalhar. Eu não seria contra se minha mulher quisesse trabalhar. Eu fico pensando. A minha mãe não sabe fazer nada. Se o meu pai deixasse a minha mãe, eu nem sei o que seria dela. Você tá com medo de que seu pai abandone sua mãe? Estou. Eu acho que a mamãe tenta disfarçar. O papai também. Mas as coisas não vão bem lá em casa. Ah, Felipe. Será que o amor é sempre assim? Faz a gente sofrer como sofre o seu pai. Como tem sofrido a minha mãe. Eu acho que não. Eu acho que o amor pode ser lindo. Vem cá. Até onde a voz pudesse ir. Eu não seria um sonhador. E nem mais um segredo. Meu amor. Se eu gritasse para o mundo ouvir. Até onde a voz pudesse ir. Eu não seria um sonhador. E nem mais um segredo. Não deveria ser tão curiosa. É que eu... Eu acho tão... Tão bonito o amor dos dois. Um segredo. Meu amor. Eu peço que o senhor me perdoe. É que eu achei tão lindo ele. E eu o ouvi. Eu acho que ele gosta dela. Eu não estou bravo. Só não quis que te vissem. Para não atrapalhar aquele momento tão bonito. Foi assim quando me apaixonei. Quando... Quando encontrei a minha alma gêmea. Alma gêmea? Não entende o que eu estou falando. Agora você sorriu. Estava com esse mesmo sorriso lindo quando olhou para o Felipe. Sábia. Às vezes eu acho que eu te conheço. Eu também. Acho que conheço o senhor. Mas eu não lembro de onde.